A vítima foi identificada já, viu? É o Márcio Roberto da Silva, de 40 anos. Ele estava numa moto que foi encontrada no local. Já o condutor da caçamba, esse ainda não foi localizado. O corpo dele foi encaminhado para a gerência de medicina e odontologia legal, que fica no bairro do Cristo. Portanto, o corpo já foi levado para o gemol e a polícia agora quer identificar o motorista da caçamba que supostamente aí teria provocado esse acidente. Atualizando aí as informações, já que a gente abriu o programa de hoje com essa notícia.